Quero tanto esse amor Quero, não posso duvidar Quero, você me faz tão bem Quero, me faz ir além Meu pensamento é forte, só vejo você Por que te quero tanto, você vai entender Eu tô na garração de, aqui é diversão Tua batida encanta, encanta a multidão E vai acelerando o meu coração DJ em décima, agita a multidão Quero tanto esse amor Quero, não posso duvidar Quero, você me faz tão bem Quero, tu me faz ir além Fábio Batidão, envolvendo você Quero tanto esse amor Quero, não posso duvidar Quero, você me faz tão bem Quero, me faz ir além Meu pensamento é forte, só vejo você Por que te quero tanto, você vai entender Eu tô na garração de, aqui é diversão Tua batida esganta, encanta a multidão E vai acelerando o meu coração E DJ em décima, agita a multidão Quero tanto esse amor Quero, não posso duvidar Quero, você me faz tão bem Quero, tu me faz ir além